E pra quem não dispensa um chocolate, a Páscoa é o momento ideal para saborear essa delícia e sem culpa. O repórter Ramon Ferraz acompanhou a produção de um ovo artesanal com casca crocante e muito recheio. Os apaixonados por ovo de Páscoa encontraram um preço 40% mais alto que no ano passado. Pra não pesar tanto no bolso, uma saída é fazer em casa mesmo. A sugestão da confeiteira Raicunha é o ovo dark. É aquele chocolatinho mais sem muito docinho, pra quem gosta de um chocolatinho mais meio amargo. O que é que ele faz ser gourmet? Porque ele é diferente, ele é recheado. O nosso recheio é de um ganache ou uma trufa, meio amargo, um bolo de cacau. Os ingredientes são 300 gramas de chocolate meio amargo, a mesma quantidade de trufa, além de 50 gramas de bolo de cacau e 10 de cacau em pó. Pra começar, é fundamental derreter o chocolate até ficar na temperatura certa. Normalmente nesse processo de temperagem é usada uma pedra pra trabalhar o chocolate, seja mármore ou granito. Mas nem todo mundo tem esse material em casa. Então qual é a dica aqui, Raí? A dica hoje aqui é a gente trabalhar a temperagem por adição. Pegou um terço do chocolate, reservou, pegou o restante, dissolveu no micro-ondas a cada 30 segundos. Então a gente vai precisar de um termômetro. 45 graus você pega, para de levar ao micro-ondas, dissolve bastante. Aí você vai colocar o demais chocolate e ela vai cair pra 29 graus. Então você vai ter essa textura de chocolate assim. Você vai achar que tá endurecendo, mas não é. Ao colocar o chocolate na forma, atenção pra não deixar bolhas de ar. Dá uma batidinha pra tirar todas as bolhas que se formam, pra depois quando você tirar seu chocolate não ficar com aqueles furinhos. Levou pra refrigeração, aí você vai perceber que ela vai começando a ficar opaca. É quando o chocolate está desgrudando da forma. Tirou e usa a criatividade agora. Pode ser bolo, pode ser biscoito, pedaço de chocolate. Pra quem gosta de chocolate, meio amargo. Isso aqui é um presente dos deuses.